Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, tropa, tá eu e o James aqui, galera, nós estamos procurando o Platinose que matou a gente aqui. Eu tava fazendo... eu tava aqui com a UZ, né, tropa, fazendo o Avenger, né, galera? Gastando munição SMG, tem muita lá na base, tropa, muita munição SMG, tem muita arma SMG também, tem muita UZ também, gera muita fome lá na base sobrando, e a gente tava gastando isso fazendo o Avenger aqui, né, galera, o EG. E aí chegou o Platinose com o M4 e acabou com o nó, tropa, arrebentou nóis no meio. E agora nós estamos aqui procurando ele, tropa, pra ver se a gente consegue achar ele, né? E é claro, agora dessa vez nós viemos com uma arma boa, né, tropa, e roupa também, né? Que nós tava só com a UZ aqui, sem roupa, sem nada, né? E o Platinose chegou aqui com uma arma... opa, parece que o Platinose achou ele já, tropa. Tamo indo lá agora, parece que tem uma base dele aqui perto. Por isso que eu tô vendo, tropa, porque ele apareceu aqui no report. E ele tava por aqui ainda, né, tropa. Então, de certo, ele veio, por isso que ele veio aqui de carro, né? Porque ele veio aqui com uma arma boa e de carro. E aí ele tava aqui, morava aqui perto ainda, né, galera? Então, o James parece que achou a base dele ali. O James, na verdade, disse que achou o carro dele, né, galera? Então, se achou o carro, achamos ele. Ah, é aqui mesmo, ó, o carro dele aí, ó. É isso aí, tropa, a gente mora aqui. Platinose! Ah, agora vai perder a base também pra largar e ser besta. Olha ele aí, ó. Oi, Platinose, ativendo aí, seu bocinha. Agora você volta aqui, seu desgraçado. Chegou nós de surpresa, liberada, liberada, tomou... Ih, correu pra dentro da base. Platinose, volta pra cá, Platinose. Você não é o bonzão, Platinose? Morta aqui, desgraçado. Olha, galera, que estratégia boa de base, tropa. Olha só isso aqui. É ruim porque não tá upado, né, galera? Vai erradar ele agora já. Mas só que é uma estratégia boa, tropa. Pra você fazer no teto da base, galera. Fazer quatro saídas ali, ó. Bom, galera, falei pro... O James segurar ele aqui, tropa. Até que eu voltasse pra pegar minha arma. E conseguimos, né, bem. Bom, galera, mas depois eu tenho que dar uma olhadinha nessa base aqui, tropa. É uma estratégia muito boa, tá? Pra escudir esse carro dele aqui. É uma estratégia muito boa, galera, pra você fazer no teto da base, né, galera? Você faz uma saída só no teto, tropa. Só que daí na última porta aqui, ó. No teto do teto mesmo. Você faz quatro saídas. Igual o cara fez aqui, ó. Porque pra você trocar PVP, galera, na parte do teto da base. Que é onde os caras tiver hard-dun ali. Às vezes você coloca um... Vai pra você libera dali. Vai, não conta dano não, né? Ah, tropa. O jogo bugado demais. Deus me livre. A gente não conseguia tirar o combustível. A escadeira, mas eu não exploro não, hein? É, como eu tava falando pra vocês, galera. Aqui na parte de cima, você trocar PVP que a galera aqui tá raidando. Bom, galera, eu vou... Eu vou... Eu sou um murro lá pra esse partilhão. Eu vou lá na base buscar bomba. Antes de ir na base buscar bomba, eu vou reiniciar o celular, galera. Tá muito quente o celular, tá travando tudo aqui. Tá uma porcaria. Mas enfim, tropa. Eu vou lá. Voltei aqui na base rapidinho. Já formatei... Eu formatei não, né, tropa. Reiniciar o celular, né, bem. E aparentemente parece que deu uma deslagar, né, galera. Parou de lagar um pouco. Aqui, galera. Isso que eu falei pra vocês, ó. Você faz quatro saídas dessas no teto da base, ó. Se os caras tiver raidando pro inteiro a sua base, tropa. É muito bom pra você segurar um raid, galera. Muito bem mesmo. Segurar um raid, né, tropa. Você dá um counter raid, né. Se os caras tiver raidando a sua base aí, tá bom? Eu nunca tinha pensado nisso aqui, não, galera. Ainda bem que abriu aqui. Aí, por baixo, você faz uma saída só. Você faz tipo um corredor, galera. E aí, na... Isso, eu acho que eu trouxe pouca bomba aí, galera. Muito pouca bomba. Acho que não vai dar pra raidar isso aqui, não. Apenas vem chegando nas forjas aqui, né. Tem mais quatro C4? Não tem. Metei uma mole aqui mesmo. Ah, bamba! Beleza. Pegar as coisas das forjas já logo. Não tem nada nas forjas. É uma, mais duas portas, galera. Então é mais... É isso aí, tropa. Vai dar mais quatro C4 só. Vou lá na base rapidinho buscar. Falei pro James não, James? Segura um pouquinho que eu já volto aqui. Vou ir na base buscar mais bomba. Então vamos lá na base rapidinho. Eu vou deixar esse carro aqui pro James. Vou pegar o outro, tropa. Galera, tem um baú de ferro na base sobrando. Lembrando também, viu, pra que nós... A partir de segunda-feira, galera. Começam as lives normais aí, tá bom? Aí a gente vai começar a fazer lives segunda, terça, quarta e quinta, tá, tropa? E sexta-feira também, tá? Sexta-feira também eu vou trazer live pra vocês, tá bom, tropa? Só não vou trazer no sábado e domingo, tá bom? Mas vai ser live aí a partir das sete e meia, oito horas, tá, galera? Vai... Eu faço live até as dez, onze horas, tá bom? Ixi, o James morreu lá. Mas não importa não, né. A gente vai lá e vamos dar um raidzinho nele logo. Agora dá pra saber mais ou menos quantas bombas vai usar. Então já dá pra gente terminar de raidar ele, né, tropa? Acabei deixando as portas abertas. Sai no arburo. Aí acaba entrando o platinócio lá dentro. Aí depois que ela... O platinócio é o hack, é o hack. E não é, né? Você deixou a porta toda aberta. Só que a base tem bastante porra, né, galera. Então provavelmente, pelo menos lá lá de dentro, ele deve ter fechado antes, né? Vamos colocar uma bomba aqui já. Ele já atrapalhou bastante ele. Não deu tempo de upar aqui, né, galera. Deixou de pedra, de madeira aí, ó. Tá vendo? Aí, agora vai tomar uma bomba. Mais 4, C4, pronto. Explugiu, beleza. Ih, ela tá... Isso não funciona, tá liberado. Ele morreu, eu boto. Platinem, que tal, também. O que você vai, Platinócio? Ah, desgraçado, ele fechou a porta. Eu vou gastar mais 4, C4, dinamite aqui. Ele acaba, Platinócio, ela explode, bem. Pode logo, Platinócio. Ih, beleza, explodiu. Deixa eu encher logo a vira primeiro. Depois eu vou pegar a arma dele. Pegar arma, pegar arma. Platinócio, Platinócio, Cadê? Beleza. Tô com medo de trancar aqui, ele me trancar aqui dentro. Aí já era. Não tem como sair mais, né. Não tem como nem colocar a bomba aqui, saída aí, né. Porque daí é pequenininho. Eu acabo me matando eu mesmo. Cadê? Aqui já quebra as fortes ali, já quebra tudo. Nossa senhora, quase que eu morro aqui na bomba. Olha o Platinócio desgraçado. Aí, bom. Primeiro eu me enchei no contra-hide, droga. Já o Poké Rapinoe só que deixou a luz toda pela de fora. Não adiantou nada. Tinha um baú aqui, ó. E aí, as fortes também já eram. Ih, Platinócio, que tomou prejuízo insano. Colocado aqui nos baúzinhos do carro, droga. Já encheu a mochila. Ó, bastante sulfuro. As armas dele nós já pegamos tudo. Tem mais armas lá no chão também. Eu falando pro James. James, usa o carro de escada, James. Ele não tá conseguindo subir lá, troca. Falei, James, usa a cabeça, James. Seja meio rápido, James. Use o carro como cover. Quer dizer, como escada, né, Ben? Ixi, nossa senhora aí. O ferro dele já era, ó. Platinócio, seus ferros já eram. Ih, já foi o luz todo. Nossa, 20k de ferro. Meu pai amado. E pronto, acabou o luz do Platinócio. Vou pegar até a roupa de luz. Vou pegar até a cadeira. Vou pegar tudo aqui. Platinócio, desgraçado. Eu vou ser bem. Platinócio! Aí, daqui, ó. Liberação, liberação. Liberação, liberação. 4, 7, 1, 30. Correu. Platinócio! Bom, eu vou levar esse luz embora pra baixo. Senão eles acabam morrendo aqui, né? Vou mandar mensagem pro James. Falei, fala pro James usar o carro. Mas enquanto eu vou lá na base, logo, levar isso, troca. Falando pro James, usa o carro como escada aí, James. Não é pra esquecer que ele tá pelado também? Ah, acho que ele tinha a cama aqui, galera. Depois que ele não foi na base. Ele tinha a cama aqui. Ele nasceu aqui mesmo. Não, mas tinha arma no chão, né? Fiquei que não pegou igual. Ó, mas enfim. Voltei aqui na base, galera. Com mais 4 dinamite. Eu vi que ele tinha o pá daqui, tá? Ah, mano! Eu vi ele mandando a mensagem da rodada de guerra aqui, galera. Só que tava doando a base pra alguém, né? Pedindo ajuda pra poder levar o poder ride. Só que não deu tempo, né, bem? É ele. Eu acho que essa cama que foi a cama aqui do outro cara. Deixa eu abrir essa cama aqui rapidinho. Não deu tempo do cara carregar luz nenhum. Enfim, acabou ficando luz pra gente de qualquer jeito. Pouca pobre, mas já tem bastante sufuro lá na base que a gente pegou dele. Então já praticamente pagou o ride aí, né, galera? Tem arma também. Munição de rocket de PVP, né, tropa? Carregar as armas, deixar tudo cheio. Opa, mais uma dinamite. Já foi recuperada. Mais uma M4. É, galera. Já saímos no lucro. Enfim, o personagem se lascou, né, tropa? Foi acabar matando a gente lá, ó. E a gente não ia nem atrás dele, não, galera. Só que ele matou a gente lá na bio e ficou falando que era bom de PVP, esse tipo de coisa, tropa. Sendo que ele tava lá fazendo uma venda, ele chegou de carro. E foi tudo muito rápido, né, tropa? A gente tava sem roupa, sem nada. Então ele dá dois tiros de M4 e mata a gente, né? Resumindo, né, tropa? Se ele tivesse ficado quietinho, a gente ia deixar ele quieto. Ele tinha as armas dele até agora pra trocar PVP, né? Como ele disse que entrou no servidor só pra trocar PVP, até agora ele estaria trocando PVP no servidor, né, tropa? Mas como foi se engrandecer por porcaria, aí acabou se lascando aí, perdeu a base mesmo. Tá aqui. Tá o outro aqui, ó. Acho que ele deu a base também esse outro aqui, tropa. Tá o hipão da base, ó. Ou ele acabou de fazer o ride também, né, galera? Coitadinho dele. O ride também tá lascado, que vai levar nada daqui só te liberando, 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 liberando aí, ó. Tô falando do lagar de novo, liberando, morreu a bosta, patina, remorre, porcaria. Do lagar de novo, tropa. Tem que reiniciar o celular de novo. Tá muito quente, galera. Muito quente mesmo. Infelizmente, tropa, tá dando esses lag aí, né? É, eu vi uma postagem, galera, de uma pessoa atirando num cara, né, acontecendo a mesma coisa. Mostra o dano, mostra tudo. Como se você estivesse atirando num ADM de um servidor, né, tropa? Que mostra o dano, tudo ali, só que o cara não morre, né? E, na verdade, eu vi até muito comentário, gente comentando isso, né? Ah, mas deve ser ADM. Não é, tropa. Isso aqui é do servidor normal que acontece isso. Eu não sei o porquê que acontece isso. Mas acontece, galera. Você dá muito tiro no cara, mostra o dano ali, só que o cara simplesmente não morre, tropa. Então, como a gente vê aqui, terminar de fazer uma vez, tá, galera? Outra coisa que acontece também, galera, como eu já mostrei pra vocês nos vídeos. A maioria das vezes, você tá dando ali, tipo, a vez, cutelada, galera. Eu dou uma cutelada no cara, arranca 39 de cutelo. E o cara vai me dar uma bastãozada, arranca 79, arranca 80, às vezes, galera. Isso é 39 na cabeça, tá, tropa? Então, sim, galera, é um bug, tá? Não é jogando em servidores de ADM, esse tipo de coisa, não, tá? É bug mesmo. Geralmente, você dá tiro no cara, às vezes, o tiro não conta, né? Mostra o dano ali, se você estivesse contando o dano no cara. Só que o cara simplesmente não perde vida, tropa. Simplesmente não perde vida, como realmente, como se fosse um ADM, né? Num servidor mod. Sendo que você tá num servidor padrão. Ou, às vezes, acontece da arma, dá algum tipo de dano que não é combativo com a arma, né, galera? Igual, às vezes, eu tô atinando de M762, galera. Parece que eu tô atirando no cara de SMG. Arranca 13, 14, galera. Não existe isso, uma M4 ou uma M762. Arranca 13 de vida do cara, galera. É muito absurdo isso daí. Porque, às vezes, aí, você vai... O cara te dá um tiro, né? Aí, você leva um tiro, o cara arranca 70, 80 vezes, arranca 30 vezes, arranca 13 também. Esse tipo de coisa é um bug, sim, tá bom?